Jogos e desafios Vandinha para se divertir! Fala galera do Curioso Quiz! No vídeo de hoje, vocês terão que encarar os desafios e o tema será Vandinha! Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz! E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Existem dois personagens diferentes, encontre os dois. Número 2 Qual desses é o correto? Acertou! Quem respondeu letra B? Número 3 Qual é o personagem? Número 3 Qual é o personagem? Lleno 3 Qual é o personagem? Número 5 Encontre os três elementos da esquerda na imagem ao lado. São esses aqui. Número 6. Qual é o personagem? Número 7. Existem dois personagens diferentes. Encontre os dois. Aqui estão eles. Número 8. Qual desses é o correto? Acertou quem respondeu letra C. Número 9. Preste atenção nas duas imagens e encontre as três diferenças. São essas aqui. Conseguiu encontrar? Número 10. Número 11. Número 12. Número 11. Qual é o personagem? Número 13. Número 11. Qual é a habilidade desse personagem? Acertou quem respondeu letra C. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Encontre os três elementos da esquerda na imagem ao lado. Número 11. São esses aqui. Número 11. Número 11. Qual é o personagem? Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Número 11. Existem dois personagens diferentes. Encontre os dois. Número 11. Número 11. Aqui estão eles. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo.